A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que obriga o governo federal a incluir na publicidade oficial mensagens que estimulem o exercício da cidadania. A proposta segue para a votação no plenário do Senado. Ele regulamenta um artigo da Constituição que diz que a publicidade deve ter caráter educativo, caráter informativo, prevendo que nas propagandas oficiais tenhamos mensagens educativas, mensagens contra a discriminação, contra a violência, a favor dos direitos das minorias, enfim. É um projeto que vem aperfeiçoar o sistema legal brasileiro. Na Comissão de Assuntos Sociais, os senadores aprovaram um projeto que dá às pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada, BPC, o direito de contratar empréstimos consignados em folha de pagamento. Com isso, elas terão acesso a crédito com juros mais baixos, o que já é disponível para assalariados e beneficiários da Previdência Social. Se 18 milhões de aposentados e pensionistas que ganham o salário mínimo têm esse direito, se outros tantos milhões de assalariados que ganham o salário mínimo têm esse direito, por que a pessoa com deficiência ou idoso de 65 anos, que também ganha o salário mínimo, não pode ter, no mínimo, a mesma possibilidade de um juros subsidiado. É uma questão de justiça e de zonomia.